O Jornal da TV termina aqui, uma boa noite. Fiquem agora com a nossa mensagem de Natal. Até a próxima terça-feira. Estamos próximos a uma data muito importante, onde comemoramos o aniversário de alguém. Mas por que darmos tanta importância para o aniversário de uma pessoa, se muitas vezes não valorizamos nem o nosso? Mas é claro, afinal, essa pessoa fez muito por nós há dois mil anos e vale ser relembrada para sempre. E no mais, esta é uma data onde as pessoas se aproximam, sentem o calor humano. É uma data onde devemos agradecer por simplesmente estarmos vivos, por termos alguém a quem dar um abraço. E ele vale muito. É um tempo de renovação, onde a esperança de um simples presente ou de um sinal de vida voltam a brilhar. Uma data em que a solidariedade aquece a alma de todos, trazendo a felicidade por si só. Então, comemore essa época com toda a alegria e energia que há em seu coração. Valorize aqueles que estão do seu lado e lhe dão amor. Seja feliz e agradeça sempre, sempre pelo que você tem. Feliz Natal! É o que deseja a TV Elagiado, a todos os colaboradores e a você, telespectador. Feliz Natal! Legenda Adriana Zanotto